A EZTEC apresenta Flechas 686, um endereço exclusivo na melhor rua do Jardim Prudência. Torre única com arquitetura moderna e lazer completo. Sofisticação e conforto em amplos apartamentos. O vídeo é apaixonante, o decorado então é mais ainda, lançamento tem que aproveitar e esse é muito esperado na EZTEC. É isso mesmo, Flechas 686, na melhor rua do Jardim Prudência, que é a Rua das Flechas, você vai morar na rua principal aqui do bairro e super bem localizado. Olha só, você está perto da vereador João de Luca, está perto da Vicente Hall, Washington Luiz, Shoppings, Ibrapoera, Morumbi e também o Marketplace. Além disso, você vai ser vizinho dos bairros, Chacaraflora, Moema, Campo Belo e Brooklyn. Um empreendimento com design super moderno, feito para você. Realmente muito bem localizado e além do mais, um apartamento que é fantástico, dois e três dormitórios, com suítes 66 e 80 metros quadrados. Hora de lazer, a família vai adorar. Churrasqueira, salão de festas, espaço jovem, fitness, se tem uma ideia, uma piscina com raia de 25 metros e muito mais. E com preços e condições imbatíveis, alto padrão de acabamento da EZTEC, corre para cá, porque o lançamento é a sua oportunidade. Telefone 3135560, o endereço é a Dilson. Anote aí, Rua Joaquim Moraes, número 210, venha se apaixone e feche o negócio no lançamento. Venha conhecer o Decorado. Rua Joaquim Moraes, número 210, venha se apaixone e feche o negócio no lançamento.